Salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem falar com vocês é o Lander e vocês estão no canal do Lander Man XD Galera, eu estou trazendo vários vídeos aqui do Xbox, eu estou com o Xbox Series S aqui, ó Fazendo, é, instalando emuladores, jogando Playstation 2, Gamecube, Nintendo Wii e tantos outros consoles E à medida do possível que eu vou trazendo o vídeo, vai surgindo dúvida aí na cabeça da galera E só para vocês entenderem, o modo desenvolvedor, quando a gente acessa, a gente acessa uma outra partição dentro do console É como se lá dentro do console criasse-se aí um espaço, um quarto ali, só para a gente estar colocando qualquer tipo de aplicativo, tá? E ele não se mistura ali com a nossa conta oficial, que é o modo retail ou modo varejo, como assim a galera preferir chamar, tá? Então aqui eu estou com o meu modo desenvolvedor ativado e eu vou sair para a minha conta normal Com a minha conta aí que todo mundo tem, que não é desenvolvedor, tá? Então é muito fácil, ó Aqui vocês observem que eu tenho aqui os aplicativos meus dessa conta aqui, ó Só tem emuladores instalados, né? Que eu estou dentro do modo desenvolvedor Então, por que que não dá banimento no modo desenvolvedor? Porque isso aqui é uma área, amigos, isso aqui que vocês estão vendo aqui agora, essa Dash aqui, ó É um local dentro do Xbox já reservado para estar instalando qualquer tipo de aplicativo Para isso a gente compra o kit do desenvolvedor E a gente paga ali, aqui no Brasil o kit está saindo acho que quase 40 reais Mas se vocês quiserem ter um tutorial aqui para vocês criarem uma conta, assim como eu fiz Vocês criam uma conta na Argentina e pagam menos de 3 reais Eu acho que paga 2,80 ali, porque a moeda da Argentina é bem mais fraca Então com apenas 2,80 você faz uma conta nova da Argentina Vai lá, compra o kit de modo desenvolvedor e instala o que você quiser depois dentro desse kit, tá? E é nessa área aqui, é onde que a gente estamos atualmente Não é a área comum do Xbox, né? É a área do desenvolvedor Então o pessoal tem essa dificuldade de estar entendendo Quando você ativa o modo desenvolvedor, o console reinicia e entra em uma nova área Essa nova área, amigos, ela é um outro sistema Não tem nada lá da sua conta, não tem nada lá dos seus jogos instalados Tudo que você tinha na sua conta oficial não aparece aqui, tá? Aqui vai ficar sem nada até você começar a instalar novos programas aí Via FTP, via navegador do modo desenvolvedor Então vamos lá, eu estou aqui no modo desenvolvedor Vou entrar aqui na home page do desenvolvimento Aqui, amigos, nessa área vai aparecer aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem essas informações todas aqui Inclusive tem meu endereço de IP que eu vou dar uma mascarada E aqui eu vou colocar nessa opção aqui, ó Leave Dev Mode Que é pra sair, pra sair fora do Dev Mode A gente vem aqui, aí tem essa opção aqui Esse quadradinho, ó Vocês desmarquem toda vez que vocês estiverem no Dev Mode Pra sair do Dev Mode, pra voltar pra conta normal Tira essa caixinha aqui Porque se você deixar habilitado Todos os aplicativos que você instalou Vão ser deletados, tá? E aí todos os aplicativos Saves desses aplicativos vão ser deletados Quando você voltar pra conta normal No modo retail, modo varejo Então eu desmarquei aqui a caixinha e coloquei OK Aí o Xbox Series S No meu caso é que eu tô com o Series S, né? Mas pode ser no Xbox One, no Series X Ele vai reiniciar Ele demora um pouco pra fazer esse processo, tá? Porque agora ele tá voltando lá pra Dash normal Onde você tinha todos os seus conteúdos Aquela Dash que você não é desenvolvedor O pessoal chama isso aqui de modo varejo, né? Modo retail Retail, em tradução em inglês, é varejo Então quando você ouviu a galera falando Ah, Microsoft tá banindo Quem tá baixando emuladores no modo varejo No modo retail Retail, varejo, é a conta normal de todo mundo, né? Que todo mundo comprou Xbox e vem com aquela conta lá Então o que que acontece? Microsoft tá banindo Quem tá instalando emuladores Diretamente da sua loja oficial Da conta varejo Pra você que quer fazer esse tipo de trâmite Dentro do seu Xbox É só ser modo desenvolvedor A Microsoft não vai vir a público nunca Jamais falar que o modo desenvolvedor Você pode ir lá instalar emuladores Porque as empresas, elas são contra a emulação Principalmente a Nintendo Então jamais a Microsoft vai falar isso Mas ao mesmo tempo que ela também não pode te punir Porque você comprou um aplicativo dela O oficial dela Pra tá fazendo experimento de qualquer tipo de aplicativo Desenvolvendo Então nunca que ela vai lá Banir a galera que tá fazendo emulação Dentro do modo desenvolvedor, tá? Dentro do DevMod Então tem muita desinformação Youtubers até grande aí Falando que no modo desenvolvedor Ela também tá banindo Não tem nem lógica disso, tá? Porque o modo desenvolvedor Ele já é pra isso Se eu quiser criar Um programa do zero Sei lá Um programa que tenha pornografia Eu vou lá, crio dentro do DevMod Se eu quiser criar um programinha Que execute canais de IPTV Eu crio dentro do DevMod Não acontece Porque ele já é uma área Pra você experimentar Novas aplicações Pra você criar É uma ferramenta na verdade Então é isso aí Aqui é o seguinte, amigos Já reiniciei o console Ele voltou pra minhas contas, tá? Então tem aqui a conta Que eu tinha usado A LanderDev Tem a minha conta Normal Que eu sempre utilizei Tem as outras contas aqui Do meu irmão Do meu cunhado Então a gente voltou É normal Quando a gente reinicia o console Do DevMod Não aparecer os ícones, tá? Mas assim que você entrar na conta Que carregar ali Xbox Live Já começa a aparecer os ícones aí Original da tua conta É só a gente entrar aqui na loja Ó, já apareceu Tá vendo? Lá em cima Já apareceu o ícone da minha conta E aqui sim, amigos Eu tô na conta oficial Vocês reparem Que aqui tem o aplicativo Do DevMod Se eu quiser voltar Pra aquela Pra dentro Do sistema do DevMod E tá aqui agora Todos os meus jogos bonitinhos, tá? Que eu tenho instalado aqui No meu console Aqui já não tem mais Nada de emulação, tá? Porque aqui é a minha conta Padrão Essa aqui é a conta No modo reteio No modo varejo Então não tem nada de emulação aqui E é por isso que eu nunca vou ser banido, amigos Até o presente momento, né? Que a gente nunca sabe aí Quando a Microsoft vai virar a cabeça de vez E ela vai lá e fala Ó, dessa vez ninguém Passaram dos limites A gente vai tirar o DevMod do sistema Ninguém vai mais usar o modo desenvolvedor Mas eu acho que é difícil isso acontecer, tá, cara? Porque as empresas todas têm isso aqui Kit de desenvolvimento E a Microsoft Ela abriu para o público, né? Pra quem quiser ser desenvolvedor Tá desenvolvendo aplicativos e tal Afinal de contas O Xbox Ele trabalha aí com o ecossistema Da Microsoft Windows, né? Ficar bem explicadinho aqui pra vocês Se eu quisesse voltar lá pro DevMod Eu ia acessar Eu ia entrar na minha conta, né? Que eu tenho Que eu fiz ali A inscrição do DevMod Que no caso é aquela outra conta lá LanderDev Aí eu entrando naquela conta Eu chego aqui no aplicativo Xbox DevMod Clico e ele vai Perguntar se eu quero reiniciar o console Ele vai reiniciar E vai entrar Na conta do DevMod Onde estão os meus emuladores Só pra vocês entenderem, amigos Como que fica separado Então por que que não tem banimento? Porque essa aqui é a minha conta normal Onde eu tenho meus jogos instalados Não tem nada de emulador aqui E se eu quiser jogar os emuladores Eu vou lá e entro no DevMod Eu acesso aquela parte Que fica dentro do meu console E reservada pra isso E não tem como ter banimento Dessa forma, tá bom, amigos? Espero que vocês tenham entendido É muita desinformação Ainda mais por parte de canais grandes Youtubers grandes aí Que não sabem nem o que tá falando Nunca nem fez esse procedimento de DevMod E às vezes fala muito asneira No demais Segue a gente aí Deixa teu like, se inscreve, ativa o sininho Tem uma playlist aqui Dedicada só pro DevMod Aqui do Xbox Onde você pode estar instalando O kit de desenvolvimento E baixando também os emuladores E instalando Tem Playstation 2, Playstation 1 PSP, GameCube Nintendo Wii Retro Arc Um montão de coisa já pra você estar fazendo aqui Com a gente Tudo bem explicadinho Tenho certeza que você não vai ficar bohando Porque o kit O vídeo mesmo Deu ensinando Vocês instalarem o DevMod Que eu já ensino Instalo o DevMod E no finalzinho O Playstation 2 Pra você já estar jogando direto Esse vídeo Ficou uns 50 minutos de vídeo Mas ficou grande Assim Porque eu trouxe Bem mastigado Por etapas De fácil entendimento Tá? Então não foi aquela coisa corrida Joga pra cá Joga pra lá E ninguém entende O que tá fazendo Então pode ficar despreocupado Depois os demais Consoles É só você seguir os tutoriais Na sequência Que você vai depois Instalar tudo Vou ficando por aqui Um abração a todos Lander E até o próximo vídeo Fui!